Olá meu povo, demorei mas voltei. Minha barbizinha, não sei se eu já mostrei essa barbe, não me lembro. Como vocês podem ver, a luz tá horrível porque meu softbox tá inutilizável momentaneamente, porque eu tô arrumando um negócio nele. Então eu tô com uma luz improvisada. Aliás, o meu softbox também é improvisado, tudo aqui é improvisado, mas ele funciona muito bem. Apesar disso, tá com uma sombra, né? Ai, ai, pois é gente, a minha barbizinha, Collector, muito linda, que tem uma pulseira. Ela vem com as unhas pintadas. Eu queria todas, mas eu só comprei essa. Ela vem com a unha pintada de rosa, não dá pra ver, né? Tá ruim demais. Olha o sapato, gente, muito lindo esse sapato, hein? Vem com brincos dourados. Ela tem um rosto lindo. O cabelo vem preso, com uma telinha assim. Não dá pra ver, tem uma telinha embaixo. Esse maiô que eu já ensinei, que eu copiei desse daqui dela, do original, tá lá bem nos primeiros vídeos do meu canal, né? Esse maiô. Muito legal esse maiô, facinho de fazer. E ela vem com esse negocinho aqui pra ficar em pé. Muito chique. Essa é uma das minhas barbies Collectors. E essa eu comprei aqui mesmo, no Brasil. Comprei até no Armarinhos Fernando, eu achei o preço tão bom lá na época. Eu não consegui comprar a ruiva, porque eu queria a ruiva e a do cabelo preto. Não consegui comprar. Agora elas tão bem caras. Aí, passando pra próxima. Katniss! Quem gosta do Jogos Vorazes? Essa é a Katniss. É a primeira que saiu, depois saíram outras, né? Essa é a do primeiro filme. Ela tem uma trança igual a da Katniss. É tudo dela tá preso, ó. Ela tem um cabelo assim meio solto, a franja tá presa também. Bem costurada. Gente, tá muito ruim essa luz, né? Vocês perdoem, mas... Ai, meu softbox faz falta. Gente, meu softbox foi eu que fiz, viu? Eu peguei um tutorial. Eu não vou ensinar, porque tem um monte de tutorial de softbox. Mas eu fiz um deles e deu certo e ficou bom pra caramba. Só que agora eu tô arrumando a parte elétrica dele, então... Tá inutilizável temporariamente. Então, ela é articulada, igual a fashionista, ó. Tem o corpinho da fashionista, joelhos, tudo articulado. A calça, maneira... Essas calças nunca fecham direito, né? Essa jaqueta aqui, igual do filme, vem com arco e flecha que nem a Merida. Não é Merida, é a Katniss. Tem touca na blusa. Muito legal essa blusa aqui, super bonitinha. Bem feitinha. Tem uma... Essa aqui é presa na outra. É presa nessa outra blusa de cima. É presa porque ela tem um... O cabelo dela tá preso com aquele negócio e tá presa na blusa. Mas é tipo uma regata com velcro e tal. O sapato dela é legal porque ela é uma bota bem legal. Eu adoro essa aqui. Eu acho que a melhor versão das Katniss que tem é essa aqui. É a roupa mais legal, que é do primeiro filme. Aí tem um negocinho lá do filme que eu esqueci o que é isso aqui, gente. Sei lá, é do grupo deles lá do filme que eu esqueci o que é aquilo. Não me lembro mais. Assisti o filme faz muito tempo. Olha como ela é linda, o rosto dela é muito bonito. Ela tem um olho assim cor de mel. Parece Jennifer Lawrence. Não, não parece. Nem de perto. Nem de longe. É uma pessoa vestida de Katniss, entendeu? Mas o rosto não parece a Jennifer Lawrence, não. Não parece. O mais importante é que é a Katniss. Linda, adoro essa daqui. Essa aqui eu não comprei aqui, não. Minha amiga trouxe pra mim. Minha amiga que mora em Miami. Trouxe pra mim, que tava muito cara. Então, né? Pra isso que tem os amigos. Pra isso que serve os amigos. E o próximo... O próximo tem até caixa, que eu comprei ela aqui em promoção. Comprei ela por... Nossa, tava 50 reais a promoção. Depois ela ficou super cara. Eu acho que tinha muito no estoque, sei lá. É a Barbie Baiana. Lindona, gente. Do Brasil. Colecto. Essa é uma das poucas que eu tenho com caixa, né? Porque as minhas, como a minha amiga traz pra mim, a maioria, assim... Vem tudo sem caixa, porque vem na mala. Não tem como trazer a caixa, né? Então... Ela está na novela. É amiga da Maria na novela. Portanto, eu troquei o corpo dela, gente. Eu botei o corpo da Barbie fashionista com o anel. Porque ela tá na novela, então tem que se mexer, né? Essas coisas aqui, nada veio nela. Tem dois acessórios que eu coloquei pra novela, tá? Esse monte de pulseira aqui. Ela veio com esse colar, com esse lenço, com esse vestido aqui. Veio com um prato de cocada, que eu não sei onde tá, gente. Ah, tá aqui o prato, ó. Prato de cocada. Mentira. Veio com uma escova muito grande e com o pezinho também, igual a outra. Só que o pezinho tá aqui dentro, aqui atrás. Aqui, deixa eu abrir. Aqui, ó. Veio tudo preso. Certificado. Veio o passaporte da Bahia. Passaporte pra Bahia, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas veio o passaporte. Veio umas etiquetazinhas de, tipo, de colar no passaporte, assim. Adesivo. Esse aqui, ó. Ah, não. Esse aqui é da minha outra Barbie, gente. Desfarça. É que eu coloco as duas juntas. O dela é esse aqui, ó. Da Barbie Baiana. Essa aqui é da outra coleção que eu vou mostrar daqui a pouco. Que é uma Barbie antiga, ó. Tá vendo? Até um nomezinho antigo, ó. Yuletid Romance. Essa é a próxima que eu vou mostrar. É que eu guardo as duas na mesma caixa juntas. Essa aqui a minha amiga também trouxe pra mim. Não, essa aqui foi a minha irmã que trouxe pra mim. Quando ela foi pros Estados Unidos. A minha irmã trouxe pra mim. É uma Barbie antiga, mas é collector. E trouxe sem caixa também. Só veio com pedestal. Mas eu tô falando da Baiana. Vou falar primeiro da Baiana. Depois vai pra outra. Mas elas ficam juntas aqui na caixa, tá? Então, a Baiana. Ó o cabelo. Cabelo amassa igual o da Blight. Amassa todinho esse cabelo rolando. Ela veio com esse lenço na cabeça assim. Ó como ela é linda, gente. O rosto dela é lindo. Ela parece um pouco com essa aqui, mas não é igual. Essa é mais negra. Essa é mais clara. A Baiana é mais clara. Tem um batom vermelho. Veio com colar. Veio com esse sapato aqui. E sapatinho legal que ela veio. Mas o corpo fashionista foi eu que pus, tá? É o corpo de uma Niki. De anelzinho. Aquela antiga. Por causa da novela. O corpo dela original, gente. É bem basiquinho. Mas também não é igual o da outra. Cadê o corpo dela? Esse é o original, ó. Da Barbie Baiana. É bem simples. Tá vendo? As collectors normalmente tem isso aqui. Diferente, né? Ó como é simples. Ela vem assim com a cocada aqui nessa mão. É a perna de borracha. E aquela perna é ainda antiga. Mas esse é o corpo original dela, viu? Mas o fashionista ficou muito melhor. Então provavelmente permanecerá com o fashionista. Já abri a caixa, já desvalorizou, né? Então pronto. Vai ficar assim. Aí a outra aqui eu guardo junto com essa. Que a minha irmã trouxe pra mim. Essa caixa é linda, gente. Essa caixa da Collector. Ó. Esse também é da outra Barbie que eu vou mostrar agora. Ela é antiga. É daquele sapatinho antigo ainda, gente. Olha. Esse aqui vem com ela nem abrindo. O pente antigo. O sapato antigo, ó. Aquele sapatinho. Que hoje em dia todos... Eles copiam pra caramba esse sapato. Cadê ela? Deixa eu pegar ela. Tcharam! Não sei se eu já mostrei. Ela é ruiva, ó. Ó o cabelo. Que lindo. Essa cor. Olha como ela é antiga. É aquela bem antiga, gente. Aquele narizinho empinado, ó. Um brinco. Ela tem uma roupa de época muito bonita. De veludo. Verde. Escuro. Ela é muito pouposa, assim, sabe? A roupa é bem... Tem um anel aqui. Tem um velcro. Aquele velcro grande mesmo, né? Aquele velcro. Porque ela é antiga pra caramba, gente. Ela é de... 1966, meu povo. Matel 1966. A saia. É uma roupa de época, assim, né? Tem essa bolsa aqui, ó. Ela não movimenta muito, né? Porque ela é bem básica. Eu gosto da cor do cabelo dela. Acho lindo. Acho penteado bonito. Não pretendo mexer em nada. O olho dela também é verde. O batom é vermelho. O olho é verde. Tão vendo, gente? Essa luz tá me irritando. Sério. E aquele sapatinho verdinho é pra pôr nela. Veio dentro do saco, não veio nela. É aquele corpo antigo, né? Deixa eu levantar aqui pra abrir. Essa é totalmente original. Aqui é branco. Eu adoro essas barbes antigas. Apesar do corpo limitado que elas têm. Linda. Eu guardo as duas juntas pra não sujar assim. Mas elas têm muita roupa, né? E roupa branca também é isso. E o próximo é o meu Master Shodoh. Eu amo esse. Amo. Amo demais. Tcharam! Talvez. Vocês já viram ele no Agatha Show, gente? Ele foi lá no especial do Rei. Olha lá que vocês vão ver. Como é lindo, né, gente? Nossa senhora, olha. Vem tipo o disco do Elvis assim. Não é lindo? Lindo demais. Ele tá com a roupa daquele clipe Jailhouse Rock. Jailhouse Rock, 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 rock. Vou cantar não, gente. Pelo amor de Deus. Eu e a Bárbara cantando. É da coleção Pink Label. Olha que lindo. Vou tirar pra vocês verem. Tem umas fotinhas atrás. Amo, gente. Amo. Amo esse clipe. Amo essa música. Amo o Elvis. Amo tudo isso. Esse também foi a minha amiga que trouxe pra mim. Que mora em Miami. Adoro. Vou tirar ele pra vocês verem os detalhes. Tcharam! Como é lindo. Esse parece o Elvis. Esse aqui eles tomaram vergonha na cara, a Mattel, e fez com a cara do Elvis. Porque as bonecas dos filmes, gente, não tem uma que tem a cara do personagem, né? Mas esse aqui seria uma afronta contra o Rock, contra o Elvis. Uma afronta contra a sociedade se eles fizessem boneca do Elvis sem a cara do Elvis, gente. Não, ia ser nem sem comentários. Bom, ele parece o Elvis. Até a boca torta do Elvis ele tem. Torta não, né, gente? É lindo demais. Parece o Elvis. Esse parece o Elvis. Tem uns que parecem muito mais, né? Então, mais detalhes. Mas pra Mattel, isso aqui é até que eles alcançaram um nível legal. Aí tem o númerozinho aqui. Do número dele na cadeia lá, né? Ele é pouco articulado porque ele é aquele antigo, né? Ele é aquele corpo antigo que só mexe aqui o braço. Aquele quenho antigo. Mexe um pouco aqui. A perna também dobra. Por ser o Elvis, devia mexer mais, né? Mas tudo bem. Tá bom, parece... A calça, o sapato é meio Michael Jackson, assim, né? Meia branca, ó. Ou meio com meia, né? É difícil no meio, ó. O sapato é aquele modelo antigo. Os bonecos antigos. Porque parece mais o Michael Jackson. Mas se você olha assim, é o Elvis. Não é o Michael Jackson. Não, o Michael Jackson tá na minha lista, gente. Eu quero o boneco Michael Jackson. Eu vi uns na China, um mais lindo que eu... Que era o Michael. Aí a gola aqui levantada, assim, ó. Que nem no clipe. Tem uns botõezinhos. Olha também desse botãozinho, gente. Coisa mais linda. Nem sei quantos milímetros tem isso aqui. É muito bonitinho. Não é pintado, não é botãozinho mesmo. De verdade, ó. Costurado. Uma graça. Na calça também tem, ó. Ele tá vendo a cabulsa presa aqui, gente. Porque eu nem tirei aqueles... Negocinho. Aqui, ó. A calça dele é com aquele colchetezinho, ó. De pressão. Aí tem um botãozinho aqui pra disfarçar. Tem até um negocinho passante de cinto aqui. Super legal, gente. Super legal. Mas o corpo é daquele que é antigo, né? Que ainda era um pouco articulado, assim. Aqueles príncipes, né? Que tem. Antigos. Aliás, esse corpo já é copiado. Todos os bonecos da China tem esse corpo, né? Agora. A China já copiou bem esse corpo. Um botãozinho de pressão aqui também, na blusa. Colchete, né? Às vezes a melhor opção é o colchete mesmo, viu, gente? Às vezes o velcro faz um volume, né? Ano que vem, no próximo Natal, né? Vai ter... Todo ano tem especial do rei na Globo. A TV de plástico também tem, mas só que o rei aqui é esse.